Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Camil. Eu tinha comentado que é um ativo que começou a voltar para o radar, dado a redução considerável no preço, ainda muito longe do que eu esperaria. De qualquer forma, a gente teria uma empresa, para quem não conhece, de processamento de alimentos, mais conhecida por açúcar unhão, atum coqueiro, sardinha pescador, arroz e feijão Camil, mas agora com mais outras marcas, como o Santa Agora Me Fugiu, mais uma de massa bem conhecida. A abertura, justamente, da operação na tela com as marcas, já com as massas, as marcas de café e produtos saudáveis, para compreender a expansão que ela tem feito recentemente. Na sequência, a divisão por volume entre produtos e o que é vendido domesticamente e internacional, em outros mercados, como, se não me engano, Peru, Chile, por aí vai. Está pro pause na tela. Então, há algum tempo acompanhando o ativo, é um ativo que a gente pegou, participei do IPO, então tem algum tempo que, eventualmente, está aqui no canal. A gente fez catch and release por algum tempo, que nada mais é do que comprar ele numa banda que ele ficava oscilando, ele não tem oscilações muito agressivas, então, comprar ele naquela banda que ele ficava oscilando entre os R$6 e R$7, e liquidar com 12%, 15% de lucro. Foi feito algumas vezes em 2019, se não me engano, em 2018. Teve ali um momento mais positivo durante a pandemia, com auxílio fiscal e aquele momento de pressão, onde você não podia ir para restaurante, então a compra no mercado era muito mais comum, de modo que favorecia esse tipo de operação. E logo na sequência, a dificuldade de repasse de preço, que deixou a operação mais pressionada, como visto nas análises aqui no canal. Não vejo a operação como negativa no momento, mas preço do ativo, combinado com o momento operacional pressionado e a alavancagem, um delta alta, e o horizonte de continuidade dessa dinâmica, que deve se manter por algum tempo, me fazem ver outros ativos como mais interessantes, então, basicamente, é uma questão de custo de oportunidade. Isso dito, a gente faz um tudo disso do resultado, a receita líquida com crescimento de 6,2% e earn year, chama atenção para a baixa relevância das novas aquisições no faturamento, na receita líquida, dado que as mesmas não estavam presentes no primeiro trimestre de 2021, obviamente ainda muito para expandir, mas é interessante ver que a mudança é muito pequena aqui no faturamento com a adição de massas, de café e por aí vai. O EBITDA com crescimento de 33% versus no ano passado, que vale lembrar, foi um período pressionado logo no pós-período mais tenso de pandemia, com evolução considerável na margem, do momento mais pressionado, mas ainda assim em trajetória pressionada e pressionada e pressionada 300 vezes a palavra, especialmente quando a gente olha 12 em 12 meses, a gente vê ali que tanto margem bruta quanto margem EBITDA acabam mostrando ali uma pressão um pouco maior, a estabilidade no lucro é algo que alenta, deixa um pouco mais tranquilo a trajetória. Vale ressaltar que o resultado trimestral abre espaço, não garante, mas abre espaço para uma possível melhoria, dada a pontada da margem bruta um pouco mais para cima e a melhoria justamente na margem EBITDA. A margem então de 10,2% versus 8,1% no mesmo período do ano passado, uma melhoria considerável. O lucro líquido com uma queda de 10,5% versus o mesmo período do ano passado, em grande parte pelo aumento das despesas financeiras, dado justamente a maior alavancagem e o maior custo de carregamento dessa dívida. Falando em alavancagem, a gente tem ela consideravelmente maior do que na última análise, que foi a análise do segundo trimestre de 2021, que está aqui embaixo na descrição, hoje em 2,4 vezes dívida líquida sobre EBITDA, naquele período em 1,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA e foi justamente algo comentado naquela análise que a gente deveria avaliar o efeito que teriam aquelas aquisições naquele período sob, justamente, sobre a aumenta da alavancagem. E isso daí deve justamente manter o resultado líquido pressionado. Ergo, então, por conseguinte, levando em consideração o preço do ativo, que vocês conseguem ver aí na tela, que não é dos mais descontados historicamente, e considerando a dinâmica de mercado e alavancagem, a gente tem uma economia não pujante, o que reduz a capacidade de repasse de preço ou aumento de volume, e uma alavancagem elevada, com custo de carregamento relativamente alto, como a gente pode ver aí na tela pela forte elevação do resultado financeiro negativo nos últimos trimestres, e com a necessidade de capital de giro elevada, o que deve dificultar a redução mais agressiva na alavancagem, especialmente quando a gente olha ali os últimos 12 meses, de 12 em 12 meses, a gente vê que tem um aumento considerável em parte por inflacionamento, de qualquer forma, demanda um maior capital alocado, tá? Então, assim, apesar do controle nos custos e despesas, que é algo positivo, que se mantém, eles se encontram em níveis mais baixos historicamente, o que é bem positivo, eu me sentiria mais confortável nesse investimento aqui, na faixa ali dos R$ 6 ou R$ 7, que é justamente aquele padrão que a gente operava antigamente. Nessa faixa agora, eu me sinto um pouco desconfortável, e mais do que isso, levando em consideração ali custos de oportunidade do capital alocado aqui, versus outros ativos do portfólio, não acho que faz sentido com o nível aqui preço operacional financeiro, alavancagem, versus o que a gente tinha ali em outras operações, eu peço desculpa pelo celular, do que a gente tem ali em outras operações do portfólio, certo? Então, dúvida! Eu tô sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre tá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o menor detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise de amanhã, que deve ser algo do gênero que divulgou resultado hoje, WEG, talvez alguma coisa assim, tá galera? Valeu, grande abraço, beijão!